Olá alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estou aqui trabalhando com vocês a disciplina de impactos ambientais. No vídeo passado nós demos início a questão das fases, quais são as fases que a gente tem na questão de se avaliar para iniciar o trabalho de estudo de impacto ambiental. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos lá. Bem, o material de vocês traz aqui uma abordagem diferenciada e fragmentada. Então você pega os tópicos e separa eles em sessões e ali você discrimina especificamente cada um. Bem, o meio físico, né? Nas etapas da elaboração do EIA-RIMA, né? O que diz com relação a isso, né? Vamos lá, você tem uma seleção. Este processo deverá acontecer para identificar atividades que estarão sujeitas ao estudo de impacto ambiental. Então você vai lá e fala assim, nossa professora, vou ter que escrever tudo isso? Sim, tá? O estudo de impacto ambiental, né? Ou avaliação, o estudo não, avaliação, ele diz, a avaliação ela é extensa, né? Ela é um documento bem extenso, tá? Que contém todas essas fases, né? E aí o estudo do impacto ambiental, ele é, ele está inserido, né? Dentro dessa avaliação. E logo depois você vai emitir um relatório. Após a avaliação de impacto ambiental, que tem o estudo de impacto ambiental dentro, depois desse processo, aí sim você vai para o relatório de impacto do meio ambiente, tá? Depois disso, tá ok? Então vamos lá, a primeira coisa é você fazer uma seleção, seja identificar essas atividades, tá? Qual é a atividade desse empreendimento? Escopo ou termo de referência que foi falado ali no último vídeo também. Instrumento orientador para a elaboração de qualquer tipo de estudo ambiental. Identifica os assuntos mais prováveis a serem analisados durante a elaboração dos estudos e dá a avaliação do impacto ambiental. Isso aqui você vai pegar de alguma referência, tá? De algum material já, ou você pode pegar do Conama, ou você pode pegar do Ibama também, depende dos órgãos. Até mesmo dentro do site, eu acredito que deva ter no material do Ministério do Meio Ambiente, tá? Ou até mesmo de alguma outra biografia, de algum outro autor que fale aí especificamente da questão de impactos ambientais, tá? Esse termo de referência, ele é o quê? É uma base, é como se fosse uma forma, né? Que você vai encaixar ali, todo o seu... nesse guia, né? Ele vai te guiar ali, falar, ó, tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal, e ele vai te descrever os passos, tá? Diagnóstico. Vai permitir uma visão geral da área de estudo, né? Então, você vai delimitar ali, vai fazer esse primeiro diagnóstico, claro, via sua análise perceptiva, né? Através da sua visão, enfim, do seu entorno, o que está ao redor, primeiramente, né? Então, você vai ali fazer um estudo de campo, né? Vai aferir com as pessoas que moram no local, vai aferir o quê? A questão da estrutura do ambiente, né? A estrutura geológica, a questão de relevo, paisagem, né? O que que, primeiramente, você está percebendo e analisando, primeiramente, tá? Por quê? Porque quando você vai falar, por exemplo, de a composição do solo, questão de contaminação da água e tudo mais, isso é depois dessa primeira análise, né? Porque você precisa, provavelmente, vai precisar coletar amostras para mandar para laboratório, então, isso, num primeiro diagnóstico, você não consegue fazer, tá? Bem, quatro, avaliação. Instrumento que serve para identificar os impactos ambientais causados em meio físico, biótico e socioeconômico. Lembra que eu mostrei para vocês a questão daquelas metodologias que a gente pode avaliar? Tá? Então, aqui, essa parte, tá? De avaliação. Você tem vários métodos que você pode, né, cruzar informações, ou até mesmo, lembra aquelas tabelas que eu mostrei, que eu mostrei para vocês num dos vídeos? Você tem até uma modelagem que faz a questão de mostrar para vocês a imagem por 3D, ou você pode pegar as imagens por satélite também, né? Então, isso é um jeito de avaliar, você vai colocar lá, pontuar, a princípio, esses impactos ambientais e avaliá-los, tá? Em nível, em grau, lembra? Bem, quem não lembra, vai lá e volta nesse vídeo. Prognóstico. Representa uma qualidade ambiental da região, pode ser modificada com a implantação do empreendimento. Então, assim, o que você vai analisar? Por exemplo, se chegar aqui, vamos supor que você tem uma determinada área verde, tá? De mata primária, ou seja, ela nunca é uma região que nunca foi desmatada e nem reflorestada, e ali vai se instaurar um empreendimento. Um hotel, um pesqueiro, sei lá, qualquer coisa. Então, você vai o quê? Você vai imaginar quantos metros quadrados que ali serão desmatados. Por exemplo, você vai imaginar realmente aquele empreendimento já construído, né? Em operação, porque aquela paisagem vai mudar, aquilo ali vai ser alterado por completo, né? Caracteriza a qualidade ambiental futura da área, de influência direta ou indireta, considerando a interação dos diferentes fatores ambientais, né? Os diferentes fatores ambientais, vocês já sabem que nós temos aí, né? Todos esses fatores externos, a questão dos internos também. E não só, às vezes, quando a gente faz um tipo de prognóstico assim, a gente não só avalia exclusivamente a questão de solo, água, terra e ar, tá? A gente analisa a questão de ecossistemas e a questão, principalmente, social também. A questão socioambiental. Porque, na verdade, como que você vai analisar esse contexto e fazer um estudo de impacto se você tirar a questão da ação humana? Não dá, tá? Então, é claro que alguns pontos positivos irão surgir. Você vai ver lá a questão de geração de empregos. Por exemplo, quantas pessoas, a questão de mão de obra, quantas pessoas desse empreendimento vai conseguir empregar, né? Essa questão da renda, quando será? Aqui tem essa mão de obra? Será que a gente vai precisar de mão de obra de fora ou não? Não, nós temos que, talvez, qualificar ou buscar um serviço de aprendizagem que aqui tenha mão de obra específica para aquilo que a gente precisa. E, assim, você vai conduzindo e traçando um perfil, uma rota, tá? Do que acontecerá, tá? Desses impactos. Bem, seis. Planejamento ambiental. É um conjunto de programas que propõe ações, medidas ambientais mitigadoras, que você já sabe. Mitigar é o que? É tentar compensar, tá? Um dano. Você tenta equilibrar a balança, ok? Compensatórias, preventivas e de monitoramento para os impactos ambientais identificados. Então, você vê que não é só isso. Não é só mitigar. Você vai ter que apontar, escreve lá o que será feito de fato. Para compensar, mitigar, prevenir e o quê? Monitorar a questão desses futuros impactos. Número sete. O relatório de estudo de impacto ambiental deve apresentar todos os estudos realizados e os resultados obtidos nas diversas áreas. Então, o que vai acontecer? O relatório, que é o último, você vai ter que descrever todas as outras fases primárias que você fez. Geralmente, é o que? O estudo, né? De impacto por impacto, né? No caso ali, o geral que você conseguir identificar todos, né? O estudo de impacto ambiental dentro da avaliação de impacto ambiental. Aí sim, você vai partir para o relatório. Envolvimento público. Esta é a parte integrante de qualquer processo de avaliação de impacto ambiental. Deve ser obtidas visões dos grupos de interesse público e privado e outros que podem ser direto ou indiretamente afetados. Por exemplo, você tem uma avenida principal de uma cidade pequena, por exemplo, e você quer instalar uma indústria. Será que a população, ela vai estar apta a usufruir desse empreendimento? Será que ela vai estar apta, né? Você vai fazer uma pequena pesquisa ali, né? Será que ela vai estar apta a conseguir trabalhar nesse empreendimento? A grande maioria, né? Vamos supor, desse município, dessa cidade pequena. Tá? Então, é mais ou menos isso. Por isso que a maioria, tá? Das questões dos novos empreendimentos em cidades, leis municipais exigem que sejam feitas o quê? Assembleias abertas à população. Tá? Então, a população assiste, debate e vota. Tá ok? Dá a sua opinião. Após a avaliação de impacto de todos os elementos ambientais, os mesmos são descritos e apresentados em uma única matriz geral, abordando as fases do planejamento, construção e operação. Os impactos ambientais devem, decorrem de atividades realizadas em certo local pelas mãos do quê? Do ser humano, claro. Essa é a base aí do que conduz um estudo de impacto ambiental. Essa questão de você considerar o quê? Que tudo isso está vindo, claro, de influência, né? E é administrado aí por mãos humanas, tá? Bem, o EIA, né? Como a gente já falou ali, EIA rima, o estudo de impacto ambiental, é um documento técnico de política ambiental. Ou seja, por que que eu coloquei isso aqui pra vocês? Vocês lembram aqui quando eu falei da avaliação, que ela era um instrumento e tal, né? O estudo de impacto ambiental, não, ele tem o quê? Ele tem lei, tá? Ele tem lei que o suporta, tá? Bem, lembrando que nós já falamos aqui do que que é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde ele explica, exemplifica e dá sim a voz, né? E conduz você, se você pegar essas leis, o que de fato é um EIA rima e o passo a passo, enfim, tá? O artigo 2, a resolução de 1886, tá? Essa é a primeira, ó, de 86, estabelece um rol exemplificativo de atividades modificadoras do meio ambiente, que dependem obrigatoriamente da elaboração do estudo de impacto ambiental, ou seja, o CONAMA, ele mostra aqui umas atividades, quais são as atividades que precisam ser, precisam de legalização ambiental, precisam de licenciamento ambiental, logo, você não consegue a licença se você não tiver um EIA rima, tá? Então, o que que acontece aqui? São obrigados a elaboração do estudo de impacto ambiental para o seu licenciamento, como estradas, ferrovias, oleodutos, gasotutos, mineiroodutos, coletores, tal, 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 então tem um monte de atividade aqui. Na próxima, nós vamos ver essa questão do relatório de impacto ambiental agora, e depois nós vamos ver as atividades aqui, quais são as atividades que precisam de licenciamento ambiental, ok? Então, vamos lá, recapitulando. Nós falamos da avaliação ambiental, avaliação de impacto ambiental, depois nós falamos do estudo que está dentro dessa avaliação, o estudo de impacto ambiental. Após você fazer isso, o que que você vai fazer agora? O relatório de impacto ambiental, ok? Que é o RIMA. Ok, pessoal, muito obrigada, até a próxima, bons estudos! Música 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 Música